Ícaro Pereira antes de desaparecer de casa. Um dia antes, o menino de 7 anos foi com a mãe comprar sorvete. Eles estavam em um pequeno mercado na vizinhança, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Era um prêmio por bom comportamento. Enquanto a mãe faz as compras, o menino está inquieto. Anda de um lado para o outro. Ícaro sumiu em 9 de fevereiro, terça-feira de carnaval. O padrasto, suspeito pelo desaparecimento, está preso. Mas o caso ainda intriga a polícia e a família. Eu queria entrar no quarto e ver meu filho. Porque não tem dor maior que essa. Ariane, mãe de Ícaro, trabalha como caixa em uma lanchonete. Ela contou à polícia que no dia do desaparecimento, saiu de casa cedo para trabalhar. E deixou o filho em companhia do padrasto. Alois Gebauer, de 42 anos, é frentista e vendedor numa loja. Ele foi o último a ter contato com o menino. Em depoimento, Alois afirmou que seguiu para o trabalho no início da tarde. E deixou Ícaro sozinho em casa. O menino nunca mais foi visto. Mais de um mês depois do desaparecimento, a polícia ainda está à procura de pistas. Os peritos não encontraram sinais de arrombamento. Os vizinhos não perceberam nenhum barulho ou movimentação estranha naquele dia. O prédio não dispõe de câmeras de vigilância. Por isso, o caso ainda é um mistério. Os policiais investigam se Ícaro saiu sozinho de casa ou foi levado por alguém. O apartamento fica no térreo deste prédio, cercado de grades. A família afirma que Ícaro não costumava sair sozinho, mas pode ter sido atraído por alguém. As câmeras das ruas próximas não registraram nenhuma imagem do menino. Peritos examinaram os cômodos da casa à procura de vestígios de sangue. Os laudos devem sair nos próximos dias. A polícia estranhou que o carro do padrasto tenha sido lavado logo depois do sumiço do garoto. A Lois entrou em contradição no depoimento à polícia e teve a prisão temporária decretada. O delegado que investiga o caso não revelou detalhes sobre as declarações do suspeito. As contradições que o padrasto entrou durante os depoimentos prestados à polícia civil são basicamente relacionadas à rota, horário e rotina de atividades naquele dia. Então, a partir do momento que há uma omissão, que há uma contradição, sim, elas são sérias e são consideradas um obstáculo à investigação, um obstáculo que pode estar sendo imposto às nossas diligências de maneira proposital. A Lois está no presídio da Canhanduba, em Itajaí, município vizinho a Balneário Camboriú. O irmão dele, que é advogado, afirma que a prisão é desnecessária. Não há indício conclusivo que leva a crer que o Lois tenha feito isso, né? Não há motivos para o Lois ter feito isso. Então, o relacionamento do Alois com a criança era um relacionamento sadio entre padrasto e enteado. Os pais de Ícaro são de Bertioga, litoral de São Paulo. Eles ficaram casados até o menino completar quatro anos. Algum tempo depois da separação, a mãe do menino começou a viver com Alois. Há seis meses, Ariane, Ícaro e o padrasto mudaram para Santa Maria. Foi quando o pai, Jonathans, passou a disputar com a mãe, a guarda da criança. A briga judicial teria abalado o menino. Na escola, professores ajudaram a polícia a traçar o perfil de Ícaro. Um garoto agitado e com dificuldades em se relacionar com os colegas. Ele era uma criança que apresentava traço de revolta pela situação de disputa de guarda. Ele demonstrou mais de uma vez para os professores que ele não estava feliz vivendo aqui em Balneário Camboriú. Segundo o delegado, Ícaro ficava sozinho em casa com frequência. Provavelmente, esse desagrado dele estava sendo agravado pelo fato de ele ser mantido trancado em casa sem a companhia de qualquer pessoa. Ariane confirma que o filho ficava sozinho, mas garante que era por pouco tempo. Ela diz que estava à procura de uma babá para tomar conta dele. Nunca destratei meu filho. Eu nunca deixei meu filho jogado. Eu nunca fiz nada parecido. Olha o sorriso do meu filho. No início do ano, a justiça decidiu que o menino deveria ficar com Ariane. Ao que parece, o pai não se conformou com essa situação e inclusive talvez recorrer. E daí nasce também a suspeita de que essa criança poderia estar em São Paulo. Mas é uma suspeita. Não há indícios conclusivos sobre isso. Para a polícia, não existem motivos para suspeitar do pai. Foi questionada essa hipótese à mãe do garoto. E ela foi taxativa a responder que o pai biológico não tinha sequer conhecimento de onde eu morava. O Domingo Espetacular foi até Bertioga conversar com o pai biológico de Ícaro. Jonathan disse que tinha uma relação muito próxima com o filho antes da criança se mudar para o sul. Os dois se viam todos os finais de semana. Toda prioridade que eu dava era para o meu filho. Só todos aqui viam o quanto eu e meu filho eram felizes, o quanto eu era um bom pai para ele. Para ele, o padrasto está envolvido no desaparecimento de Ícaro. Ou que ele, não sei, vendeu para alguém que lá tem muito gringo. Ou que ele tenha feito alguma coisa de pior que o meu filho. Jonathan conta que a última vez que viu o filho foi em janeiro. Desde então, falava com o menino apenas pelo telefone. Ele diz que soube do sumiço do filho quando a ex-mulher ligou chorando. E perguntou se ele havia levado Ícaro escondido. Eu fiquei indignado, né? Porque ela mesmo sabe que não tinha como eu pegar meu filho. Não tinha, porque eu não sabia o endereço dela. Porque quando eu entreguei meu filho, eu entreguei foi na rodoviária de Balneário de Camboriú. Os avós paternos lembram que o menino ficou muito triste quando as férias de janeiro acabaram e ele teria que voltar para Santa Catarina. Nos últimos dias, ele jamais queria voltar. Ele jamais queria voltar. Dona Betânia mantém a esperança. Ela acredita que o neto está vivo em algum lugar. Ele deve estar escondido em cárcere privado, entendeu? E eles levaram no carro ou no porta-mala, porque o menino não vê nas câmeras saindo. Mas vê o carro. Ariane não sabe no que ou em quem acreditar. Desde o desaparecimento de Ícaro, ela e a Lois nunca mais conversaram. Ariane vive apenas à espera de notícias do filho. Isso já faz um mês e eu não tenho resposta, eu não tenho meu filho, eu não tenho nada.